Em comemoração ao mês do Orgulho LGBT, todos os vídeos da série O Que Era Esse Mês vão ser dedicados a explicar e apresentar termos que essa comunidade usa. E hoje eu vou explicar para vocês o que é identidade de gênero, qual é a diferença dela para a orientação sexual e onde a expressão de gênero entra no meio disso tudo. Nós vivemos em uma sociedade que está baseada em um binário. O binário aqui representa duas unidades de gênero. Ou seja, na nossa sociedade só existem dois gêneros, homem e mulher. Essa mesma ideia binária faz a gente acreditar que só existe um tipo de relacionamento possível que é o heterossexual, ou seja, homem e mulher. Mas como a gente já sabe, isso não é realmente verdade. Vamos começar pelas nossas relações, que é o modo como e por quem nos atraímos ou até mesmo deixamos de nos atrair. Essa é a nossa orientação sexual ou sexualidade, vai depender de você como chamar. Nunca uma opção, porque a gente não opta, a gente não escolhe por quem a gente vai se apaixonar, por quem a gente vai se atrair. Assim, podemos nos atrair pelo gênero oposto, pelo mesmo gênero que o nosso, por dois gêneros, por todos os gêneros sem distinção ou até mesmo não nos sentimos atraídos. E o modo como essa atração acontece não está vinculado ao nosso gênero, são coisas independentes entre si. E quando falamos sobre gênero, nós falamos sobre a nossa identidade e sobre como nos reconhecemos perante as normas da sociedade ou até mesmo fora dessas normas. Nossa identidade de gênero é sobre quem somos, e não importa o jeito como expressamos esse gênero. Ou seja, não importa se a gente performa feminilidade ou masculinidade, porque no final das contas isso é só o jeito como a gente se mostra e se apresenta para o mundo. Podemos ser mulheres que renegam feminilidade e homens que se expressam justamente por meio dessa feminilidade. E isso não quer dizer que não estejamos confortáveis com o nosso gênero e que a gente não se reconheça dentro dele. Uma pessoa trans foi alguém que, ao nascer, foi designada a um gênero, ou masculino ou feminino, de acordo com o genital que ela apresentava, e que em algum momento da sua vida percebeu que essa imposição que lhe foi dada logo ao nascer não a contemplava. O oposto de uma pessoa trans é uma pessoa cis, que é aquela pessoa que se sente confortável com o gênero que foi designado a ela quando ela nasceu. Nossas características sexuais não ditam quem somos. Não somos mulheres porque temos vaginas e homens porque temos pênis, e sim porque nos identificamos dessa forma, independente de fugirmos ou não dos padrões impostos a essas duas unidades. Pessoas trans podem ou não se sentir desconfortáveis com as características físicas que elas apresentam e, por isso, desejarem ou não mudar seus corpos. Mas, como eu já falei, o modo como nos apresentamos e nos expressamos não importa, porque o que importa é nós nos sentirmos nós mesmos e nos reconhecermos assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de inscrever, curtir e compartilhar. Até a próxima. Tchau, tchau!